Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu estava gravando e dei uma bugada aqui e desligou automaticamente. Então pessoal, quero dizer para vocês, que eu estou fazendo aqui um pão de forna, como eu já tinha colocado, que eu estava gravando e estragou. Então pessoal, aqui é 3 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 1 chaxês de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de óleo e 1 de margarina pessoal. E 1 copo de leite morno, que eu já coloquei aqui e só ficou essa parte que se eu colocar tudo, aí eu aviso, porque eu estava gravando tudo direitinho e mostrei, mas não deu certo. Então pessoal, eu expliquei bem explicado, né? Então eu vou mexer aqui, quando estiver prontinho aqui a massa, eu mostro para vocês. Então pessoal, aqui está o... eu não sei se eu... deixa eu falar isso, 3 colheres de açúcar e 1 pitada de sal. Eu não sei se eu falei pessoal, é porque não é que eu estava por aqui na bancada. E aqui pessoal, olha, agora é só sovar. Aí quando estiver bem sovadinho, eu mostro o ponto para você. Então pessoal, aqui é uma textura dela, olha. Está vendo pessoal? Essa é a textura dele. Ele está assim tipo agarrando, pessoal, mas assim mesmo. Ele solta da mesa, está vendo? Da bancada. Então pessoal, aqui eu vou deixar uns 30 minutos, para ele descansar um pouco. Aí eu mostro para vocês. Então pessoal, eu deixei aqui, olha, uns 30 minutos, não acrescidas para ele. Agora, eu tenho uma forma aqui, olha. Aqui pessoal, uma forma de pão, de forma. E eu vou pegar aqui pessoal, é como eu falei que eu estou com uma mão. Deixa eu colocar aqui. Porque a textura pessoal, da massa é essa aqui, olha. Está vendo pessoal? Ela fica assim, mas ela não fica muito pegajosa não. Ela sai fácil da bancada, sem farinha. Está vendo? Então pessoal, eu vou dividir aqui. E vou colocar aqui na forminha. Não vou colocar tudo não, vou colocar metade, está bom pessoal? Então pessoal, aqui ó, eu coloquei aqui, está vendo? E a outra metade eu coloquei e eu fiz aqui. Aqui é na forma de pudim, de buraco em meio. E aqui pessoal, eu tenho uma gema. Eu já gosto de passar por cima pessoal. Antes de crescer, porque às vezes, coloca antes, coloca depois. E o pão está crescido, aí ele pode murchar. E aqui pessoal, vocês passando antes, do pão crescer, não tem como murchar mais. Entendeu pessoal? Eu gosto de passar assim, porque ele já cresce, já com a gema. Está bom pessoal? Aí eu vou terminar de colocar aqui, passar a gema nesses outros, e vou colocar no forno. Então, para crescer, aí quando tiver assadinho, eu mostro para vocês, pessoal, como ficou, tá bom? Até mais pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, acabamos de assar aqui o nosso pão. Aqui está, esse que eu coloquei aqui na forma pessoal. E esse aqui, está vendo que ficou assadinho? Então pessoal, é o pão de forno que eu falei, que eu ia fazer. Olha aí. Então pessoal, eu vou dizer, eu estou gravando sozinha com a mão. Eu vou desenformar aqui, depois eu mostro para vocês, pessoal. Então pessoal, aqui já desenformei. Eu vou fazer para vocês verem, estou com a mão só. Olha. Agora eu vou cortar ele aqui, pessoal. Para vocês verem. Eu não sei se eu vou conseguir cortar com a mão só. Vamos ver. Uma outra segura aqui. E a outra. Não vai estar fofinho, pessoal. Aí eu vou ter que pegar aqui na mão, que não vai ter jeito, pessoal. Pessoal, olha aí. Sai na fumacinha, pessoal. Olha só a fofura desse pão de forno. Está vendo, pessoal? Que maravilha de pão de forno, pessoal. Então pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Parte grande, olha. Olha. Então, pessoal. Aqui está nosso pão de forno, pessoal. Para cá de vocês, vocês vão gostar. Muito gostoso. Pão maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Olha só. Veja bem, pessoal. Então, pessoal. É só minha receitinha que eu fiz hoje. Receitinha para vocês. Do pão de forno. Então, pessoal. Vou colocar aqui. Para vocês verem. E, olha. A gente, pessoal. Então, pessoal. Curte meus vídeos. Compartilhe com seus amigos. Inscreva no meu canal. Todas as receitas que eu vou fazer aqui. Vai. Vocês vão participar. Então, pessoal. É só ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.